Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, dando continuidade a nossa série de prévias da temporada 2016-2017 da NBA. Hoje vamos falar daqueles jogadores que vão explodir, que vão subir de nível, vão passar a um papel de protagonistas nas suas equipes. Para começar, um dos nomes óbvios nessa lista é o Dennis Schroeder, o armador alemão que antes dividia seus minutos com o Jeff Teague no Atlanta Hawks e até porque os dois juntos não funcionavam muito bem, agora tem o reino de Atlanta aos seus pés. Jeff Teague vai ter não só os minutos do Dennis Schroeder, mas também vai ter muita autonomia para resolver as coisas no ataque. O time perdeu ao Hawford, tudo bem que veio o Dwight Howard no seu lugar, mas o Dwight Howard tem um arsenal ofensivo muito mais limitado que o do Hawford. Jeff Teague, indo embora, deixa o Schroeder não só com a posição de titular absoluto, mas também com uma responsabilidade muito grande. A gente sabe do potencial ofensivo do Schroeder, o Schroeder tem que ainda melhorar muitas coisas, principalmente no aspecto defensivo. Peca muito em alguns momentos, precisa ter um arremesso mais consistente. Muita gente até comparando o Schroeder com o Rajon Rondo ao longo da sua trajetória na NBA, mas de qualquer maneira, o Schroeder tem tudo não só para melhorar o seu rendimento, mas também como se consolidar como uma estrela. Não uma super estrela, um cara que vai todos os anos para o All-Star Game, mas com certeza um protagonista na liga. Outro jogador de backcourt que vai ter grandes números nesta temporada é o Tyler Johnson. O Tyler Johnson renovou seu contrato com o Miami Heat, o Heat cobriu a proposta alta do Brooklyn Nets, depois de deixar o Dwayne Wade ir embora para Chicago. Ou seja, o Tyler Johnson vai ter a responsabilidade de jogar a maioria dos minutos que antes pertenciam ao Dwayne Wade e precisará resolver muita coisa no ataque, já que o Joe Johnson foi embora, o Law Denk foi embora. O time depende muito dele e do Goran Dragic no backcourt. Os dois jogadores vão levar o time para frente, obviamente vão ter o apoio do Rasson Whiteside no garrafão, mas é sobre os ombros desses dois jogadores que o time deposita suas maiores esperanças. O Goran Dragic veio com o status All-Star, o Tyler Johnson era visto como promessa. E hoje, e agora, na temporada 2016-2017, precisará ser realidade. Resta saber se ele está totalmente recuperado da lesão no ombro que prejudicou sua temporada passada, mas a expectativa é de que sim, ele aproveite seus minutos para ter grandes números e seguir mantendo o time do Miami Heat competitivo. Já falamos aqui do Dennis Schroeder, que sim, era um jogador óbvio nessa lista, mas ninguém é mais óbvio que Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, que parece que não tem limite para o seu talento, parece que pode fazer tudo dentro de uma quadra de basquete. Na temporada passada, ele já vinha jogando muito bem, até que o Jason Kidd resolveu ter uma ideia genial. O Giannis Antetokounmpo, com a lesão do Michael Carter Williams, passou a jogar como armador da equipe. O Jason Kidd já vinha fazendo treinamentos com o Antetokounmpo, jogando na 1 em pré-temporada, mas nunca tinha colocado isso na prática. Ele resolveu fazer isso e o resultado foi sensacional. Nos últimos 20 jogos da temporada, o Antetokounmpo teve médias de 18 pontos, quase 8 rebotes e mais de 7 assistências, além de quase 2 tocos e 1 roubo e meio por partida como armador. impressionante, Giannis Antetokounmpo, que agora vai ter a seu favor toda uma pré-temporada para treinar, ganhar mais entrosamento, melhorar em alguns fundamentos, principalmente o arremesso dele, que ainda é inconstante o arremesso dele do perímetro. E a expectativa para ver o Antetokounmpo em quadra como armador do time é impressionante. A chegada do Matthew Delavedova não vai atrapalhar o progresso do Antetokounmpo. O Delavedova, que no Cavs já era acostumado a jogar sem a bola, quando estava ao lado do LeBron James. É um jogador que vem para fortalecer a defesa do time, mas não vai tirar o protagonismo do Antetokounmpo, não vai tirar a bola da mão do Antetokounmpo. Ele vai ter toda a liberdade nesse time, um time que é feito com as peças sob medida para jogar ao redor dele. Enfim, é muito grande a expectativa de todos para ver o que vai fazer o Giannis Antetokounmpo. Ele que já anotou vários triple doubles ao final da última temporada, a tendência é que esteja ele brigando com o Russell West, com o Draymond Green para ver quem termina a temporada com mais triple doubles. O céu é o limite para o camisa 34 para a aberração grega chamada Giannis Antetokounmpo. Outro jogador que está com o bolso cheio e que vai ter um papel muito mais importante nesta temporada se chama Evan Fournier, Fournier que renovou com o Orlando Magic 85 milhões de dólares por 5 anos e agora não terá mais a concorrência do Victor Oladipo por minutos, por arremessos. Fournier que sim, tem ainda algumas limitações no seu jogo, principalmente no aspecto defensivo, mas ofensivamente provou que tem muitas virtudes. Quando a bola dele está caindo, é muito difícil parar o francês e ele vai carregar esse ataque do Orlando Magic. O Magic se reforçou muito no perímetro, trouxe o Serge Ibaka, trouxe o Serge Ibaka, trouxe o Bismarck Biombo, mas não trouxe tanta gente boa assim para o perímetro. Chegou o DJ Augustin, mas principalmente para fazer sombra ao Alfred Payton, não para ameaçar os minutos do Fournier. Fournier vai reinar absoluto na sua posição, vai ter muitos minutos e a tendência é que seus números explodam ainda mais. Não sabemos se o Magic, como equipe, vai ser competitivo ou se o time vai dar certo, mas o que a gente pode sim esperar é que no final de cada partida as estatísticas do Evan Fournier estejam sempre com números altíssimos. Na NBA, volta e meia a gente tem aquele tipo de jogador que é aquela pedra bruta, um jogador que chega muito cru, que precisa ser polido, ter experiência na NBA, desenvolver alguns fundamentos, mas cujo potencial todo mundo sabe que é enorme. E um desses jogadores é o Clint Capelar, o suíço, que esteve nas últimas duas temporadas já atuando pelo Houston Rockets, mas que ainda não tem os minutos que um jogador com o seu talento, com o seu potencial, merece ter. Agora chegou o momento. O time perdeu o Dwight Howard na Free Agents, na verdade não quis renovar com o Dwight Howard. Para o lugar do Dwight Howard veio o Nenê, mas a tendência é que o Nenê atue como suporte. Venha do banco para ajudar na rotação, para trazer um pouco de experiência. O garrafão do Rockets que também vai ter o Ryan Anderson com uma característica totalmente diferente. Jogador com arremesso de fora. Vai abrir muita quadra para o Capelar poder trabalhar lá dentro. Enfim, o Capelar vai ter os minutos e agora, já com dois anos na bagagem, a tendência é que ele se desenvolva muito e possa ter estatísticas dignas de um pivô do seu potencial. Acredito sim que o suíço vai ser protagonista. E não sei se para a próxima temporada, apesar da explosão nas estatísticas, mas para as temporadas seguintes certamente será um dos pivôs temidos nessa liga na NBA. É isso. Esses cinco jogadores, a expectativa principalmente dos torcedores de suas respectivas equipes é que eles possam mostrar todo o seu potencial, possam ter grandes números nessa temporada. Enfim, a NBA sempre aparecendo com novos grandes talentos. É isso, galera. Fique ligado, nesta quarta-feira falaremos sobre jogadores que a tendência é que decepcionem na próxima temporada. E ao longo de todo esse período antes de começar a temporada, estaremos com um vídeo, pelo menos por dia, com algum tipo de prévia da temporada 2016-2017 da NBA. Então, galera, só se inscrever no nosso canal, aqui embaixo do vídeo, clicar no botão inscrever-se e você já fica por dentro. Sempre que tiver um vídeo novo no ar, você sabe em primeira mão. E, obviamente, deixe seu comentário, se você acha que tem algum outro jogador que vai explodir, seu joinha também e compartilhe com a galera. Compartilhe e a gente vai estar sempre aqui falando do melhor do basquete. Beleza? Encontro marcado para esta quarta-feira. Abraço! Revolução! Beleza! 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 Obrigado.